A fábrica de blocos de cimento Agiblocos atua no segmento da construção civil desde 2000, com sua área de produção localizada entre os municípios de Arujá e Santa Isabel. É fabricante de blocos de concreto para alvenaria estrutural e de vedação. Confira! Os trabalhos na Agiblocos não param. Produção, acabamento, estoque, carregamento. Um processo que se iniciou na vida do Sandro há pouco tempo. Após um período de 13 anos no Japão, ele voltou ao Brasil em 2010. Começou a trabalhar com vendas de areia, pedras e blocos de concreto. Em 2015, resolveu mudar. Deixou o comércio e resolveu despertar o lado empresarial. Foi aí que ele comprou a Agiblocos. Foi tudo novo, era um desafio, um aprendizado, um crescimento. A ideia é o crescimento. Gerar uma melhor qualidade de vida a mim, aos colaboradores, a minha família. E o entendimento, né? Entrar no mercado com uma melhor condição de trabalho. Esse é o conhecimento. O tempo foi passando e a empresa expandindo. A Agiblocos fica em Santa Isabel, na região da Grande São Paulo, e atua no segmento da construção civil. No portfólio da empresa, são 15 produtos de blocos de concreto à disposição dos clientes, que em sua grande maioria é proveniente da construção civil, arquitetura, engenharia, decoração, pessoas físicas e materiais para a construção. São três medidas de blocos, a gente fala família de blocos, no caso. Aí são blocos, blocos de vedação, meio bloco, canaletas. São produtos que a construção civil necessita, a base necessária para a execução de obras. A área de atuação da Agiblocos, atualmente, está dividida entre a capital paulista, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e ABC. Clientes fidelizados e satisfeitos. E não é para menos. Olha só o que a empresa faz. Como atua com a própria frota e com parceiros, em muitos casos a entrega é feita no mesmo dia. Mas, a priori, são dois dias úteis. Além disso, a Agiblocos, prima pela qualidade dos blocos de concreto que produz e pela satisfação total dos clientes. Envolve muitos caminhões, a parte de entrega, os colaboradores também, eles estarem em conjunto com o nosso trabalho. Isso tudo tem que ter uma harmonia para poder realmente a gente chegar na excelência da qualidade do produto. Entre os planos de expansão da empresa está a aquisição de novos equipamentos. E um deles, inclusive, já chegou, que é esta prensa aqui. Com uma capacidade 30% a mais que a antiga e com uma qualidade superior. Temos também, agora, já uma meta para o final de 2020, já para uma outra máquina em maior capacidade. Essa, sim, provavelmente, ela dobra a produção do que é hoje. Justamente para a gente poder atender a essa demanda que está tendo a construção civil. Tchau, tchau.